Um ano e nove meses após a tragédia de Mariana, nós vamos saber com o secretário de meio ambiente do Estado do Espírito Santo, o que está sendo feito na bacia do Rio Doce, principalmente o programa de monitoramento da qualidade das águas. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer, Omir. Secretário, nós vimos que agora está sendo implantado um programa bastante amplo de monitoramento na bacia do Rio Doce, envolvendo não só Minas Gerais como o Espírito Santo. O senhor pode falar um pouco sobre isso? O Rio Doce passa a ser hoje a bacia mais bem monitorada do Brasil, com uma rede de monitoramento importantíssima para conhecer as condições ambientais, a qualidade da água e como ela impacta a vida dentro da bacia. É um programa que está sendo elaborado em função do termo de ajuste lá com a Samarco. É coordenado pela Agência Nacional de Águas, mas tem uma participação expressiva e importante dos técnicos do IEMA na concepção desse programa. Tem uma participação também do IBAMA e do ICMBio. E ele está monitorando desde Fundão alguns tributários importantes, com cerca de 35 pontos dentro de Minas Gerais e 21 pontos no Estado do Espírito Santo. Estão monitorando o Rio, Lagoas, tributários ao longo de toda a cara e também um número de extrações de monitoramento na área costeira também. É um investimento importantíssimo para dar segurança às pessoas. Ele informa sobre a qualidade da água, sobre a qualidade da água a ser captada para abastecimento humano. E ele vai ser contínuo. Tem muitas estações que são automáticas. vai poder estar integrando todos os dados e todos conhecerem de forma transparente, integrada, essas informações para conhecer como é que está o Rio Doce, em função principalmente das ações de recuperação que vão ser executadas na bacia. Há muitos questionamentos em toda a bacia, até a sua foz. O que está acontecendo? Realmente, quais os principais impactos? A rede de monitoramento é um dos indicadores importantes. Esses dados vão ser processados depois pelos órgãos ambientais? Ele forma uma rede integrada. Boa parte dos dados já são enviados de forma online. Alguns parâmetros físico-químicos permitem serem medidos de forma automática. e isso vai estar integrado a uma rede, com todo mundo podendo ver a tempo e a hora as medições que estão sendo feitas. Então, assim, isso é um aspecto muito importante para a bacia do Rio Doce. É lógico que a gente tem que tratar isso com... Ele não funciona sozinho. É preciso que várias ações sejam feitas de recuperação. Tem 41 programas. Dentro desses 41 programas, tem vários ligados à recuperação do doce. Alguns tratam da população, de questões de infraestrutura. Mas aqueles que tratam da recuperação do Rio Doce, precisam ser monitorados a efetividade. A Fundação Renova, que é a responsável pelo fundo, para gerenciar esse fundo. Justamente. A Fundação Renova, ela gerencia todas essas ações de recuperação. Ela que operaciona as recuperações. E os órgãos acompanham, determinam, aplicam diretrizes para que as recuperações sejam feitas. Dentro das ações de recuperação, é muito importante o que está acontecendo ainda em Minas Gerais. Nós estamos começando a discutir dentro do Comitê Interfederativo, trazer as ações para o Espírito Santo mais específicas de manejo dos rejeitos. 85% dos rejeitos do Ocidente ficaram em Minas Gerais, a montante da barragem de Candonga. Então, lá foi feito um esforço, nesses anos todos, um esforço para o método de recuperar o Rio. Isso nos primeiros 50 quilômetros do Rio, né? 50, 100 quilômetros. É, mais ou menos por aí. Essa ação, ela envolve a retirada dos rejeitos do leito dos rios, estabelecimento nas margens, medidas para poder tornar esses sedimentos inertes, né? Para não impactar o Rio. São feitas a questão do plantio, da recuperação de florestas nas margens do Rio. E isso a gente espera ter um resultado de qualidade da água, né? Ao mesmo tempo que a gente vem ampliando a aplicação dele no decorrer a Jusante do Rio Doce. Nós vamos começar a discutir as áreas de rejeitos dentro do Rio, aqui dentro do Estado do Espírito Santo, como é que eles vão fazer o manejo desses resíduos também. Sim. E já que um know-how foi avançado lá em Minas Gerais, principalmente coordenado pelo IBAMA, né? Sim. E o governo de Minas. É, por ser um Rio federal e envolver os dois estados, quem está gerenciando isso hoje, à frente desse processo, é o IBAMA? Tem uma coordenação. São vários programas. Quem coordena a Câmara Técnica de Rejeitos, especificamente sobre o manejo dos rejeitos, é a Superintendência do IBAMA de Minas Gerais. Tem um programa específico sobre isso, mas é muito discutido, lógico, com os técnicos dos órgãos estaduais, inclusive da ANA também, os órgãos federais, os órgãos estaduais de Minas Gerais, e os técnicos do Espírito Santo também participam disso, de algumas missões, de algumas discussões que há nessa bacia. Houve uma participação importantíssima na Universidade Federal de Viçosa, inclusive, e de pesquisadores de Minas Gerais, discutindo, dando conhecimento e informações importantes para definir as estratégias de recuperação. Isso tudo vai redundar na melhoria da qualidade da água do Rio Doce, e essa rede de monitoramento vai nos demonstrar como é que está essa evolução. O abastecimento público das estações de tratamento de água que servem os municípios, a população dos municípios está regularizada hoje? Está, assim, foi feito... Essa foi a parte, foi o tema que foi tratado com prioridade. Sim. Foi uma das situações mais críticas que foi vivenciada logo após o acidente. Sim. Então, as ações para melhoria do abastecimento, encontrar alternativas para o abastecimento, foram as ações primeiras priorizadas dentro de todo o processo. E hoje já estão normalizadas? Hoje a gente acredita que as coisas avançaram bastante. Há segurança de abastecimento para as cidades ribeirinhas. Teve um problema muito grave em Governador Valadares, porque a lama lá atingiu em cheio o rio com um volume muito grande. Sim. Mas foi ali definido um abastecimento alternativo para a cidade de Valadares. Sim. E foi feito um investimento muito grande no tratamento, quando a água foi captada dentro do Rio Doce, foi investido tecnologia, inclusive, para melhorar a capacidade de remoção. de remoção dos rejeitos de sólidos. Foi feito investimento no sistema de abastecimento de água dos municípios, financiado também no início pela Samarco e agora pela Fundação Renova. Sim. E, ao mesmo tempo, tem todo um programa de monitoramento da qualidade da água tratada em toda a bacia. Sim. Então, todas as informações e todos os dados que estão sendo obtidos das análises laboratoriais e dos técnicos estão indicando que tanto a água bruta hoje ela tem condição de abastecimento, inclusive a qualidade dela hoje está semelhante à anterior, à do ocidente, e também a água, a efetividade do sistema de tratamento também tem qualidade e está podendo abastecer com segurança as cidades. Certo. E com relação à pesca, secretário, nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já para o nosso segundo bloco da entrevista. Fique conosco.